Então, o primeiro item é a PEC, Proposta de Emenda à Constituição nº 16, que prevê aumento no valor do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, além da criação do voucher caminhoneiro. Também pode ser votado o projeto de desjudicialização da execução civil de título executivo judicial e extrajudicial. Outro projeto denomina Viaduto Ademir Barros, o novo viaduto localizado no quilômetro 102 da rodovia BR-040, na entrada do distrito de Xerém, município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. E está na pauta ainda o projeto que inclui na tributação especial do Simples Nacional os serviços de representação comercial.